Bom dia galera, chegando agora na praia, já é fim do ar Fechei o carro ali ó, um monte de vermelho lá na quebrada ali, vim pra cá Galera do surf aí Vamos surfar, vamos surfar Andei perdendo uns quilinhos aqui ó Dei um tempo na cerveja aí, agora eu tô inventando de tomar vinho, igual um padre E tá aumentando aqui Vim da Fortaleza, terra do sol, quando eu não tô lá na casa de praia, tô aqui Lá é sossega, aqui é badalo, aqui é muvuca A massagem ali, como você já sabe E todo domingo eu venho aqui com a minha mãe, tô me dividindo em vários setores Tem que sair com a Cambridge, tem que sair com os filhos da Cambridge Tem que sair com a minha mãe, tem que dar assistência a uma, a outra, a sogra e tudo Eu tô, tô baqueado Bom dia, amiga O que é a galera aí? Aí está o garçom da gente ali de chapéu, o Júlio Vindo aqui da barraca Terra do Sol, que é a melhor Indica aí a todo mundo do Brasil Inclusive o Belinha aí, do Pit Monster Sair do Rio de Janeiro e dar um rolê por aqui Tá bom de sair do Rio já, dar um rolê passear A vida não é só cachorro também não É isso aí E aí, Júlio Barraca Terra do Sol, procurar o Júlio Tá aqui esse rapaz bonito aqui, viu Vindo aí, você procura esse rapaz Pra você ter um atendimento VIP É E tá aí a barraca Mandar todos os turistas virem pra cá Já tem três vídeos daqui Tô tomando Aqui é a moça do coco E a praia tá boa pra criança, que tá seco Antes da do... Do árabe O árabe fica ali e fica aqui Porque a mesa do árabe é grande, né? Vai botar urvas, vai botar frutas O árabe aí é... É shake, rapaz Pra você ver o nível da barraca, viu Só pra você ter ideia do nível da barraca aqui, viu A turma aí Essa barraca aqui é um colega mesmo Barraca simples, mas o cara atende bem a gente boa Tá aí, ó O nível aqui da barraca é top Meia barca aí E é isso aí, galera Inventei isso aqui pra sujar o carro de areia Dá pra sentar também aqui na areia Invenção minha aí, pra não sujar o carro Valeu A galera do... Coisa do kitesurf Não tem kitesurf Tem... Bodyboard Tem... O esporte que você quiser fazer aqui, dá Agora eu não aconselho Porque esse maqui é perigoso O maqui já matou muita gente Valeu